Assinale a oração em que a concordância está incorreta, nosso método dos 50, concordância verbal incorreta, incorreta, estudando, revisando, exercitando, vou chegar à seguinte conclusão, assim como todos nós sabemos a dor de uma saudade, nós sabemos, sabemos concordando com nós, certo? Não é esta. Nenhum de nós sabemos, opa, olha aqui meu povo, tem uma maldade aqui, ó, nenhum é singular, pronome indefinido no singular, então o verbo só pode concordar no singular, nunca com o determinante, então nenhum de nós sabemos, não, nenhum de nós sabe, nenhum de nós sabe, mas vamos observar as outras, quantos dentre vós tomareis, opa, tomareis concordando com vós, olha o quantos aqui no plural, então vale concordar com o determinante, qual de nós pode, opa, olha o qual aqui, singular, então pode, concordando com qual, cerca de 100 pessoas, ó, depois, cerca de vem 100 pessoas, então foram concordando com 100 pessoas, então, de fato, a incorreta é a letra B, bravou. Opa, vem cá, quer aprender mais macetes iguais a esse, que funcionam sempre, e gabaritar a prova da PEMERG, a provinha da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro? Se a sua resposta for sim, cara, matricule-se agora mesmo no nosso curso específico, por quê? Olha o que nós oferecemos nesse curso para você destravar a sua aprovação. Se liga na parada, aqui o papel é reto, ó, edital na praça, o papel é reto. Você vai levar um curso, né, um módulo de matemática básica, um módulo de matemática, de acordo com o edital da PEM, o módulo, a surpresa está aqui, ó, o módulo, né, um curso de português, de acordo com o edital da PEM, e o mais importante, né, nas aulas você terá um suporte, você vai ter acesso ao suporte, tira dúvida do aluno, abaixo de cada aula tem um campo para você tirar a sua dúvida, você não está sozinho, e mais quatro bônus, é isso aí, tá, mais quatro bônus, não parou aí não, você ainda vai ter acesso a quatro bônus, né, bônus 1, um cronograma do zero ao gabarito, de matemática, bônus 2, lista de reforço ao final de cada conteúdo, com questões comentadas em PDF, bônus 3, um e-book de matemática, com 130 questões comentadas com o método MPP, galera que gosta de e-book, e o principal, um curso de exercícios da banca IBADE, é isso aí, a organizadora do concurso. Então é a continha de padaria, Marcão, quero comprar esse curso, então vamos lá, a continha de padaria, se somarmos, né, todos esses valores, seu curso sairia por mais de mil reais, mas hoje você vai levar tudo isso por apenas 12 de 33 e 82, é isso mesmo, um descontaço para você fechar agora a sua aprovação, para você gabaritar a provinha de português e matemática, então você está levando dois cursos por esse valor, é um descontaço, cara, sai o edital e a sua aprovação está aqui, legal? Então família, é isso aí, não espere, né, cuidado para não ficar faltando aí uma semana para a prova, ah, vou comprar o curso faltando uma semana para a prova, vou orar por você, cara, é agora, a atitude é agora. Então, vem estudar com a gente, porque aqui, ó, matemática é o quê? Para passar. Um abraço, tamo junto, valeu!